A gente vai falar de um assunto que recentemente também ficou no centro das atenções, depois que a cantora Simone falou nas suas redes sociais sobre a descoberta de um câncer do intestino. O câncer coloretal é o terceiro que mais acomete mulheres e a detecção precoce facilita a cura e sintomas mais frequentes que podem ocorrer são dores abdominais, diarreia, anemia e perda de peso. Mas a gente vai te explicar mais sobre esse assunto. A gente para isso está recebendo agora o médico Edson Carvalho, que é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, também é professor da Universidade Federal do Piauí e diretor do Centro de Ensino e Pesquisa do Hospital São Marcos. Doutor Edilson, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Shirley. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E a gente sabe que quando esses assuntos vêm à tona, da maneira que veio o caso da Simone, nenhuma pessoa da mídia, é importante porque se toca nesse assunto, se fala mais sobre esse assunto, mas também surgem muitas dúvidas, muito medo em relação ao tema. Por isso que a gente sempre procura esclarecer de uma forma muito clara e direta aqui no nosso Tem de Tudo. Por isso a gente lhe convidou, doutor. Então a gente começa explicando esse tipo de câncer. Ele realmente é o mais comum, um dos mais comuns entre as mulheres? Ele tem chances de curas, né? Como acontece o câncer no intestino? O câncer coloretal é um tumor maligno que acontece, que acomete o intestino grosso, né? E que nos últimos anos tem aumentado muito a sua incidência, né? Você falou que é o terceiro. Hoje no Brasil, depois do câncer de mama na mulher e de próstata no homem, é o segundo câncer mais comum, tanto no homem como na mulher. Então trata-se realmente de um problema de saúde pública que nós não podemos nos omitir de conversar e tratar sobre isso. O tema câncer é sempre um tema de muita milindre nas conversas, mas no momento que tem a oportunidade de nós discutirmos sobre esse assunto, é muito importante, mesmo que tenha uma história na mídia, no caso da apresentadora. O câncer coloretal é um dos cânceres mais previsíveis e com prevenção bastante fácil de realizar e com chance de cura em quase 80% quando diagnosticado precocemente. Agora, doutor, você está falando que ele é fácil de diagnosticar, mas é através de um exame, né? Que é colonoscopia, né? Isso. Que geralmente não está na nossa rotina, no nosso check-up. A gente tem que introduzir esse exame, porque ele, como o senhor falou, ele é eficaz, é fácil de se prevenir, mas tem que colocar isso como uma rotina, né? Nos seus hábitos de saúde. É muito importante. Mas antes da colonoscopia, eu queria chamar a atenção aos fatores que levam ao aparecimento do câncer coloretal. Por que o câncer coloretal está tendo uma incidência cada vez maior e mais precoce na idade? Na verdade, o câncer coloretal, como a maioria dos cânceres, eles são de desenvolvimento ambiental. É exposição aos fatores oncogênicos, carcinogênicos do ambiente. Por exemplo, o câncer coloretal está diretamente relacionado com a alimentação, né? Principalmente as carnes vermelhas, os imbutivos, os corantes na alimentação. Então, as crianças, elas estão sendo expostas a esses fatores oncológicos, oncogênicos desde muito precoce. Então, com certeza, eles vão desenvolver o câncer mais precocemente, tá? Antigamente, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia tinha como data, idade, base, 50 anos para a gente começar a fazer o diagnóstico precoce. Hoje, e nos Estados Unidos também, a idade começou, está sendo estimulada a partir dos 45 anos, justamente pela precocidade do aparecimento do câncer. Um dos exames é a colonoscopia, que é chamado Gold Standard, padrão ouro, no diagnóstico e na prevenção do câncer coloretal. Por quê? Porque ele identifica as lesões que nós chamamos pré-malignas. O câncer, ele não desenvolve rapidamente. O câncer é uma doença que tem, no caso do câncer coloretal, em termos de 10 anos entre a lesão inicial, que é o pólipo, que é uma lesão benigna, pré-maligna, ele vai se desenvolvendo com o tempo até transformar o câncer. Entre o aparecimento da primeira lesão até o câncer são 10 anos. Então, nós temos 10 anos de oportunidade para poder fazer o diagnóstico precoce, fazer a retirada do pólipo e, com isso, controlar o aparecimento do câncer. Tá certo, doutor. É um assunto vasto, infelizmente nosso tempo é limitado, só para finalizar rapidamente, mas depois que se descobre, as chances de cura, elas são razoáveis, são consideradas boas. Isso. Vai depender muito do estadiamento em que o paciente vai ser diagnosticado. A grande maioria, nós estamos falando de estágios 2, 3, tem uma chance de cura de quase 80%, associado também com a cirurgia, quimioterapia e a radioterapia. Tá bom. Então, a dica que fica sempre para a gente encerrar, procure um profissional e peça que coloque esse exame na sua rotina e, claro, cuidado com seus hábitos. E lembrar que qualquer alteração intestinal não é coisa normal. Qualquer alteração intestinal precisa ter a importância de ter uma atenção na observação disso. Doutor Edilson, a gente agradece profundamente, tá? Imensamente a sua participação. Muito obrigada. A casa é sua. Quando a gente tiver mais dúvidas sobre algum assunto relacionado à sua área, a gente chama o senhor de novo. Obrigada pela sua participação. Boa semana até aí, gente. A gente sempre trazendo aí um profissional qualificado para atender as suas dúvidas, né? As dúvidas dos nossos telespectadores.